Estrutura geral de projetos, tá bem, gente? A gente sempre vai ter uma estrutura básica, geral e ampla de projetos. Nós temos essa estrutura geral de projetos que ela é padronizada, certo? Ela vai ter descrição, ela vai ter objetivo, ela vai ter custo, né? Beleza. Mas o que eu gosto de pensar? Depende de quem me contrata, primeira coisa. Dependendo de quem te contratar, vai ser um projeto, vai ser uma proposta. É importante você saber quem está te contratando, para que você saiba qual proposta direcionar e qual linguagem usar, tá bom? Para a gente estar naquele texto. Isso que é o importante. E eu vou dizer, quem está lendo aquilo são pessoas que estão buscando o que é possível e o que é de tal vez para você fazer, né? Então, isso vale para tantas propostas artísticas. Então, é muito importante delimitar com quem você vai, para quem você está pedindo dinheiro, se é dinheiro público ou privado, né? Então, é dinheiro público ou privado? Quem que vai me fornecer, né? Quem que vai me passar isso, né? E o que que eu preciso delimitar ali? Objetividade. Objetividade como? 1. Descrição da sua atividade. Você tem que conseguir descrever a sua ideia em 10 livros, em 8 livros. É tipo uma sinopse de filme, sabe? Você tem que garantir que todas as pessoas entendem aquilo que você quer pedir dinheiro. Então, se você consegue fazer a sinopse de filme do seu projeto, você consegue fazer o tempo inteiro. O próprio edital vai te falar o que você tem que fazer. Isso é importantíssimo, os prazos, né? 7 do 4 de 2021, tá? Hoje é dia 15 de março, ou seja, para você estar dentro desse prazo, eu jamais consideraria o último dia como dia 7. Por quê? Variáveis, sistema buga, às vezes a sua internet, aquele dia está ruim. Então, 3 dias antes é uma data minimamente considerável para qualquer tipo de prazo, né, galera? Então, tem que entender isso. Então, ó, para esses grupos étnicos, se eu quiser fazer um show, se eu quiser fazer uma exposição, se eu quiser fazer uma questão culinária, como estamos aqui, né? Algo ligado à gastronomia. Se eu incluo essas questões mais especificamente, vocês concordam comigo que é diferente de alguém que vai... Por exemplo, eu vou fazer um show de reggae. Eu vou fazer um show de reggae com, sei lá, alguma intervenção de dança, ou então algo que deixe explícito, sabe? Uma questão de gastronomia. Ou pensando no virtual mesmo, ao invés de ser um show, eu vou dar como contrapartida culinária, tradicional, rastafari, entende? Você vai dentro do próprio projeto, agregando informação conforme o que o edital vai te falando. Porque o parâmetro que quem dá é o edital, é a proposta. E o mundo é dos espertos. A gente tem um outro argumento nesse sentido aqui, tá? Do edital do rei. Foi eleito como patrimônio cultural e material pelo Nesco. Isso são dados que apenas enriquecem a sua narrativa. Isso são dados que apenas vão... Se você conseguir, a partir daquele universo de proposta, Se você conseguir se adentrar no que está sendo pedido, é melhor. É melhor você utilizar a própria sala do sistema. É melhor você utilizar as próprias ferramentas do sistema. Planilha orçamentária, certo? É onde a gente vai colocar aqui. E mais para baixo, o edital vai falar o que você tem que colocar no projeto. Sempre o edital vai falar tudo. Ele é a nossa constituição. Se fôssemos advogados, seria o nosso vadimérico. Entendeu? Seria o nosso rolê de médico, assim, quando eles não sabem o que é. Vão lá no negócio de medicina. Ah, o que essa doença vai ter? Não sei lá. O edital é isso para a gente. Ele vai dizer. Ele vai dizer o que é, o que não é. Ah, essa parte boa. O orçamento geral deverá prever todos os recursos financeiros, humanos e materiais necessários. Então, tudo vai ter que estar nessa ficha. Aí é muito interessante. A remuneração a título de direitos autorais será limitada a 20%. Vamos supor que tem. Mas, enfim, isso não é muito para a gente porque seria mais em caso de ter isso, mas não. Seria uma coisa inédita, enfim. O conexo é da própria banda, né? O trabalho de produção, ele é isso. O cantor pode se produzir? O gastrônomo pode se produzir? Pode, gente. Todo mundo pode se produzir. Só que tenham responsabilidade legal, tenham responsabilidade fiscal, porque se der BO, vai ser por causa disso. Tá bom? E é onde eu falo que tem que ler o edital. O edital vai te dar os parâmetros, descrição curta, objetividade, usar coisas do próprio edital para usar de argumento, para defender ali o porquê que você pede aquele dinheiro, sempre vai ter ali a delimitação. Eu gosto de fazer as coisas sempre com design legal. Eu gosto. Dia de regra. Se não tem nada delimitando aquilo, falando não, isso não pode, então é porque pode. Tá? Essa é a regra básica. Se não está falando que não pode, é porque pode. O quê, o quando, o onde e o como. É isso que você tem que sintetizar na sua descrição. E essa descrição, ela já vai contemplar tudo no seu projeto. Tudo. Tem Rouanet, leis de incentivo, sempre vão dizer o quanto que o captador e o produtor podem recolher, podem ter de rúbrica na ficha técnica. 20%, 30%, esses editais grandes, né? E de incentivo fiscal, onde você vai lá, até o empresário e tudo mais. Ferramentas para elaboração, tá? Eu vou apontar duas, que eu acho que, que eu acho que são, é o começo, meio e fim, é o alfa e o ômega. E toda a diversidade entre alfa e ômega, que seria ferramentas Google e Canva. Ok, me julguem. Ai, nossa, mas eu vim aqui para isso. É provável, então, a gente vai falar agora de como encaixar as nossas ideias, né, em editais e comendo. E quanto mais pessoas a gente atingir, ou quanto menos representadas, né, essas pessoas forem, mais agregador é para o seu projeto. Tem algumas narrativas, né, que carecem mais de atenção pública. A gente tem que tentar colocar sempre nas nossas ideias. Tem que não, né, mas é interessante que aquilo saia de um produto, vamos dizer, de um monoproduto cultural, para ele consiga atingir mais situações sociais. Quando você fala de negritude, de mulheres, de mães só, indígenas, no contexto LGBT e a mais, mas tudo isso são, eu não gosto desse nome, né, mas seriam minorias representativas, né. Então, na experiência que vocês têm com os seus projetos, faz sentido? É possível? Abre margem? A partir de, às vezes, uma produção pequena, você consegue agregar muita gente. Os critérios que eu utilizei agregaram muitas coisas. E argumentos também que agregam, é, quando você faz uso de um dado do IBGE, quando você faz uso, mas para isso também tem que fazer sentido para você. Não é momento de ser cabeça dura, não é momento de ser muito rígido ou rígida, sabe? É momento de falar, beleza, eu tenho uma ideia, aqui, aqui não cabe, aqui, aqui eu vou ter que mudar, é hora de fazer isso, se eu quiser encaixar para essa proposta aqui que estão me dando, vamos supor, entendeu? Faça a acessibilidade financeira do seu projeto chegar nessas narrativas, fazendo nessas, nessas, nessas parcelas sociais, né, menos representadas. E isso, assim, integrando no seu projeto, na sua ideia, entendeu? Então, é importante ter essas sacadas, porque a gente consegue ampliar e reduzir também bastante custo de produção e direcionar um custo bacana para chegar na base, para chegar onde tem que chegar o dinheiro, entendeu? Aí a gente vai partir para a parte assim, o corpo do projeto. Então, gente, vamos lá. Você precisa responder. O que, como, quando, onde, quanto, tá? Então, nada melhor do que partir dessas perguntas para fazer o seu projeto inteiro. Um de cada vez vai informar o seguinte, tá? Às vezes a ordem vai ter que ser alterada. Não vamos mentir aqui, tá bom? Então, cada setor, cada tipo de mercado, cada tipo de, não vou dizer tipo de serviço, mas cada setor de mercado vai te cobrar um valor. Então, tabela de precificação, eu acho que é você entender o setor que você tá, para quem você tá direcionando, entender seu público-alvo, entendeu? E fazer aquilo girar, né? Aí vai ser sempre uma questão de quem tá junto com o seu projeto, qual é a realidade de mercado daquelas pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão envolvidos no seu projeto. Contrapartida e justificativa são coisas que, de fato, são muito essenciais. Essenciais. São as coisas que podem ou não tocar o coração de quem lê, né? Você tem que saber ou conseguir descrever seu projeto em até 300 caracteres. Ai, como que eu vou saber, gente? Pelo amor de Deus. Galera, tem de tudo nessa dona internet da vida, tá bom? A grande mágica, contador de caracteres. Então, pensem em 300 caracteres, descrição curta e descrição longa. Você pensa até 500 para poder ser bem objetivo. E dentro dessa estrutura que vão ter respondidas essas perguntas que a gente acabou de ver, né? O que, como, quando, onde, quanto. Sempre praticando uma escrita objetiva. Objetivos. O que você quer? Então, é a hora de você visualizar o seu projeto finalizado. Olha que ideia. E fiquem ligados e ligadas sempre, porque o seu objetivo, ele, se tiver ligado mais, direcionado àquelas partes que eu falei no começo da nossa conversa, que é minorias representativas, narrativas que não estão, não tem voz, né? Dar voz a situações ou circunstâncias de pessoas menos privilegiadas. Isso tudo, você agregando em um objetivo, é muito massa. Mas é muito, assim, essencial a gente ir até as contrapartidas. Por quê? Porque como a gente está falando de incentivos públicos, Aí você vai lá e eles falam, eu quero fazer minha exposição, ficar um mês no metrô, por exemplo. Ou melhor, num ateliê, vai atingir algumas pessoas, talvez a casa receba algum valor, vai ter gente que vai montar, equipe técnica e tudo mais. Aí você coloca de contrapartida uma acessibilidade a pessoas com necessidade de locomoção diferenciada, entendeu? Isso tudo aumenta e agrega uma contrapartida. Ai, gente, é isso! Ai, adoro contrapartida, é a parte que eu mais gosto. Eu, particularmente, tenho uma coisa que, assim, pra mim, contrapartida é obrigatória, tendo ou não tendo, entendeu? Tudo é cultura. Se a gente pensar para além disso, a gente vai ver que a cultura, ela está para além daquele produto cultural que eu estou oferecendo. Pode abranger muito mais. E aí você vai diminuir, às vezes, o custo de produção e você vai colocar mais em contrapartida, porque talvez aquilo garanta muito mais do seu projeto. Pode pá que só soma. E aí você vai diminuir, às vezes, o custo de produção e você vai colocar mais em contrapartida. E aí você vai diminuir, às vezes, o custo de produção e você vai colocar mais em contrapartida. E aí você vai diminuir, às vezes, o custo de produção e você vai colocar mais em contrapartida.